Se bora mais sucesso, delícia dos teclados Comigo assim, comigo assim, nos teclados, o Mário Alves E aí, moleque, se liga nessa malandragem Eu tô tirando onda com as gatas na cidade Cordão de ouro é muita ostentação Carro doando, meu som é paredão E aí, moleque, se liga nessa malandragem Eu tô tirando onda com as gatas na cidade Cordão de ouro é muita ostentação Carro doando, meu som é paredão As mina fica louca quando sai pra dar rolé Há um som tão ligado, as mina bota fé Quem pode, pode, quem não pode, se sacode Aqui nós é patrão e comigo ninguém pode E aí, moleque, eu sou o rei da naide Adoro nos gatinhos por toda a cidade Se liga, parceiro, se liga no som Vem no sul dos teclados, eu sou o forró do pó E aí, moleque, eu sou o rei da naide Adoro nos gatinhos por toda a cidade Se liga, parceiro, se liga no som Romário nos teclados, eu sou o forró do pó Olha o sucesso Olha o solinho do Romário E aí, moleque, se liga nessa malandragem Eu tô tirando onda com as gatas na cidade Cordão de ouro é muita ostentação Carro doando, meu som é paredão E aí, moleque, se liga nessa malandragem Eu tô tirando onda com as gatas na cidade Cordão de ouro é muita ostentação Carro doando, meu som é paredão As mina fica louca quando sai pra dar rolé Há um som tão ligado, as mina bota fé Quem pode, pode, quem não pode, se sacode Aqui nós é patrão e comigo ninguém pode E aí, moleque, eu sou o rei da naide Adoro nos gatinhos por toda a cidade Se liga, parceiro, se liga no som E aí, moleque, eu sou o rei da naide Adoro nos gatinhos por toda a cidade Se liga, parceiro, se liga no som Com Romário nos teclados, é só forró do pó Olha o solinho do Romário Falou, parazinha, parazinha, hein? Porque aí, velho Falou, parazinha, parazinha, hein? 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 Falou, parazinha, 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 hein? Legenda por Sônia Ruberti